Jesus, Jesus, ele é tão singular Jesus, Jesus, ao meu lado ele sempre estará Jesus, Jesus, ele é tão singular Jesus, Jesus, ao meu lado ele sempre estará Jesus, Jesus, ele é tão singular Jesus, Jesus, ao meu lado ele sempre estará Muito bem, canta sozinha agora Jesus, vai Jesus, ele é tão singular Singular, singular Jesus, 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 Jesus